Qual era o joguinho de merda do QB lá, que não apareceu? Katamari Katamari da Massa Eu vou te mostrar aqui a Katamari pra tu ver Cara, isso é uma farsa que agora eles escutaram É um jogo legal de PS2 assim, sabe? Que você já achava, agora estão tentando fazer isso aqui virar algo... Cult Classic Cult Classic, cara Puta que pariu Cara, o melhor coisa do jogo é tremenda sonora, mano É um jogo pra você Deixar ligado ali Sim, sim Aí vem aqui o bem Isso aqui é o... Ah, o Igor também ama esse jogo, inclusive Cara, isso aí eu já falei, isso aí é pra ganhar like Ah, é um jogo legal assim, conceitualmente E tem esses desafios, mas... Tressionada é boa É boa Tá vendo aí, Aizen Ah, conhece Katamari? Nossa... Como é que não anunciaram? É isso, é só um remasso, meu Deus Cara, deve ter uns... 20 jogos de celular melhor que essa merda, cara Sabe aqueles jogos de propaganda? E... Propaganda de Facebook Tem um desse por semana, cara É isso aí, você tem que ficar chugando as coisas, né? É isso aí, você tem que ficar chugando as coisas, né? Qual que é a parada aí que o Basebook entra a gente? Ele tá mutado, ele tá mutado É, ele viu o Igoi... Ele viu o Igoi, né? Não o Igoi, o Igoi falando bem e agora... Viu assim, tu tem que... Ah, tem que ficar 10 metros de lado Aí eu tenho um tempo limite pra fazer isso Cara, meu Deus, que piada é essa? Mas qual que é, tipo assim, o ponto que torna esse jogo nossa? Cara... A trilha sonora... Não, é, a trilha sonora e ficar relaxando, basicamente A trilha sonora e... Risen Muito interessante aí É engraçadinho também, né? Ah, é um jogo bom, pô É um jogo bom, pô É um jogo bom, assim como sei lá Mas a empolgação do Kibá achei que era tipo... É, né? Parecia muito que era um jogo É criada a indústria, né? Tem empurrante celular legal também, pô Aquele jogo lá de correr pelo tempo lá É bom também É bom também Cara de pedra ali Opa Se besuntando com as melhores mitadas E mamadas esquizofrênicas do Cusil Antes de continuar esse corte Tenho-lhe um recado pra você Agora o Estopeia é patrocinado pelo Opera GX Simplesmente o melhor navegador do mundo As vantagens são Integração com a Twitch Com o YouTube Com o Discord Irmão, tudo Não perdendo nenhuma notificação Customização Fudida de absurda Modo Negro Para todos os sites Controle de memória RAM Para jogar Roblox Enquanto você escuta um Kanye West Sem que seu PC exploda Entre outras várias vantagens Você ainda apoia o canal De forma totalmente gratuita Basta baixar e instalar pelo link na descrição No seu computador, celular Urna, vizinho Tudo que tiver disponível Você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos E você deixa de ser um Jeca Bluepeel enorme E vira um Sigma com cara de pedra É isso Bom corte É isso É isso É isso É isso É isso Cara, tô falando O cara dá uma desculpa Pra poder Ah cara, é conceito Tipo flora, tá ligado É só uma pétala no vento E é isso É isso Certo E você sabe Facts Inquanto Não importo Mas Deve ser Deve ser Facts Não importa Onde Onde sobre os seus sentimentos os fatos não se importam sobre os seus sentimentos Jogo pra quem sofre de burnout e se eu boi sofre é o melhor ai ai voltei ah agora voltou né depois a gente destrinchar essa merda de jogo que tu gosta né catamari isso aqui é uma farsa que eu boi os caras ainda tão falando mal de catamari caralho eu superei não teve tu viu o igoi falando isso aqui agora ta que igoi e agora ta nossa cara jogo normal mano quando eu joguei isso ai o igoi tava na fralda igoi na fralda é vai ser fureiro caralho mano jogo médio cara jogo médio o cara se segura pra não falar mídia ainda isso cuida mais raiva no tipo de vocabulário esdrúxulo de mídia vocabulário esdrúxulo de jovem dinâmico eu falo médio explica o jogo ai mano como tu ta entendendo tipo eu falei ai é punhetação de cult querendo era cult é só coletar objetos e formar a catamari antes do tempo ai jura achei que tinha que ter uma formação de cult não tem que ter uma formação de cult eu vou te mandar uma página pra você ver eu vou te mandar uma página pra você ver Good Game Hits que vai... a cada anúncio vai ser um jogo desse tá ligado Mario Strikers gostei Tchau 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 Bora ver o vídeo do Giovanni? Bora. Eu quero ver a opinião do Giovanni sobre o Game of Thrones. Pô, ele tem que fazer um vídeo.